Pega a visão, pega a visão, é Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei E quebrando desse jeito, não vinha você tá show E quebrando desse jeito, não vinha você tá show Desse jeito dá show, desse jeito dá show Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito dá show, desse jeito dá show Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Quer quebrado, então toma, 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 toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Eu fiquei, um aí Ser bruxo Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô E quebrando desse jeito, novinha, você danchou Desse jeito, 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 des Gostou? 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 Eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado? Então toma, toma, toma Quer rebolado? Então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho Só não se apaixona Calma, calma, novinho Só não se apaixona Quer, quer, quer Quer rebolado? Então toma, toma, toma Quer rebolado? Então toma, toma, toma Quer quebrado? Então toma, toma, toma Quer rebolado? Então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho Só não se apaixona Eu, piquei, um aí Se, bruxas E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo